Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de sistemas de informação e tecnologia da informação. A gente já falou muitas coisas e na aula passada, pelo que eu lembro, a gente estava falando das estruturas organizacionais das empresas e como a gente poderia fazer e entender como que um sistema de informação deve ser ou deveria ser, pelo menos na visão do cara que escreveu o livro que a gente está seguindo, deveria ser adotado, enfocado e adequado à empresa, à estrutura organizacional da empresa. A gente, obviamente, sabe e viu que os sistemas organizacionais não são fixos. Eles simplesmente reproduzem a estrutura da empresa naquele momento no qual ele vai ser implantado. Mas as empresas, devido a gente estar numa situação de turbulência, vamos dizer assim, onde as empresas estão sempre ávidas a conseguir novos projetos, novos clientes, conseguir uma velocidade mais rápida para tomar decisões que façam com que a empresa se valorize no mercado, portanto, aumente o rendimento para os donos da empresa, aumente os lucros. As empresas, elas partiram para essa ideia da implantação de sistemas de informação. O problema maior que eu vejo nisso, não sei se vocês sabem, mas as sociedades anônimas, que são aquelas empresas onde existe uma parte da empresa que pode ser dividida entre ações para outros donos, o que o cara faz? O cara pega uma parte da empresa e fala assim, pô, a minha empresa vale, sei lá, vale 100. Tá, legal. Então, eu vou pegar 50 do valor da empresa, né? E vou dividir em ações. E vou disponibilizar essas ações para que outras pessoas possam ser sócios, né? É como se ele vendesse parte da empresa para você, tá? Legal, daí ele disponibiliza isso lá na bolsa de valores, por exemplo, tá? É, eu não sou especialista nisso, mas a gente está tentando explicar de uma maneira um pouco lúdica, né? Para a gente saber aonde que a gente vai usar o sistema de informação, né? E por que isso é importante. Mas esse cara que comprou a ação da empresa, todo ano, no fechamento, patrimonial, no balanço patrimonial da empresa, tá? A empresa diz se a oferir o lucro ou não, né? Quer dizer, é, lucro, tá? E tem várias maneiras de se medir isso daí. Pode ser lucro antes de pagar imposto, lucro depois de pagar imposto, lucro antes de gastar com investimento, né? Tem um monte de coisa aí que é tudo coisa que a gente diz legal, né? A parte de tributação, de classificação de empresa e tal, mas o fato é que depois de tudo isso fechado, tá? Aparece lá se a empresa teve lucro ou um lucro negativo, né? Que, de uma certa maneira, é um preju, tomou preju, tá? Dependendo do jeito que o cara faz a divisão da empresa, cara, esse lucro, ele pode ser distribuído, né? Distribuído para os donos, né? Então, é assim, e ele distribui isso, ele paga para os donos das ações, vamos dizer assim, em o que ele chama de dividendos, né? É assim, ele distribui uma parte do lucro para que quem tem a ação retire isso e fale, ah, isso daqui foi meu lucro. É claro que quem tira isso vai ter que declarar o imposto de renda, né? Tem uma série de coisas, né? Tem empresas que optam, por exemplo, né? É para que, em vez de distribuir os dividendos, ele converte os dividendos em número de ações e ele oferece mais ações para o já acionista, né? Daí o cara compra mais ações com os dividendos dele. Então, de uma certa maneira, ele cresce também. E ó, aqui eu não tô falando nem de aplicação em Bolsa de Valores, né? Eu tô falando assim, é claro que é através da Bolsa, mas é ações da própria empresa, tá? Tem vários tipos, não é o caso, né? Mas veja bem, até você, tá? Ah, e o que eu quero dizer é que outras empresas também podem comprar ações das empresas, né? Olha só que interessante, né? Então, uma das maneiras de você crescer a tua empresa também é poder comprar ações de outras empresas, né? E se você compra uma quantidade de ações de outras empresas maiores, né? Do que, assim, você fica com uma cota maior da empresa, tá? Você vira dono, né? Então, é uma empresa que vira dona de outra empresa. A gente conhece isso daí por fusão, né? Eu acho que vocês aí que já já trabalham de algum jeito nas empresas, né? Pode ser que vocês já tenham participado de alguma fusão de empresa, né? Fusão de empresa é complicado no seguinte quesito, né? Cada empresa tem o seu sistema de informações, né? Cada empresa tem o seu organograma, a sua estrutura empresarial, a sua estrutura organizacional, tá? E cada empresa tem os seus problemas, tá? E muitas vezes, os sistemas de informação que foram implantados na empresa A, são, por vezes, até incompatíveis com o sistema de informação que foi implantado na empresa B. E quando há essa compra de uma empresa por outra, a gente vai precisar fazer um trabalho de adequação dos sistemas de informação, tá? A decisão é complicada, né? Por quê? Vamos supor que tem uma empresa que tem, que comprou um SAP e a outra empresa tá toda no TOTUS, tá? Daí, quando você migra, você junta as empresas, o cara que usa aquele sistema de informação, ele vai ter que ter acesso aos dados e aos dados que vêm da sua empresa, mas no sistema de informação dele, não tinha entrada para os dados que vêm dessa outra empresa. E vice-versa. A decisão por manter um sistema de informação, cara, é uma decisão muito complexa e importante. E eu falei que a gente ia falar na aula passada, né? Sobre negócios. Deixa eu achar aqui. O que é o processo de negócio de uma empresa, então? Que, de uma certa maneira, vai precisar de uma integração quando que existe a fusão empresarial, né? É um conjunto, o processo de negócio de uma empresa é o conjunto de atividades que, logicamente relacionadas, né? Logicamente relacionadas, que definem como as tarefas organizacionais específicas serão executadas. Olha uma dificuldade aí. Poxa, numa fusão de empresa, como que a empresa A sabe quais são quais são quais são as tarefas específicas da outra empresa, tá? Mesmo que as empresas, e obviamente, geralmente em fusão, elas acabam sendo empresas do mesmo ramo de negócio, tá? Os processos são similares, né? Mas não são compatíveis, tá? E a gente precisa ver. Mas dentro daquelas quatro áreas funcionais que toda empresa tem que ter, que a gente viu na aula retrasada, e a gente reforçou lá na aula passada, que é aquela bolinha lá, coloridinha com quatro negócios, que tem manufatura de produção, vendas e marketing, finanças e contabilidade e recursos humanos, tá? De acordo com a nossa referência aqui, cada área, ela tem o seu processo de negócio logicamente relacionado e definido. Por exemplo, na área funcional que o escritor, o autor do livro chama de manufatura e produção, a gente tem montagem do produto, verificação de qualidade, produto de listas e materiais, né? Ou build of material, né? O BOM, que a gente já viu lá em planejamento e controle da produção, tá? A vendas e marketing, por exemplo, ele tem processo para identificar clientes, conscientizar os clientes a respeito do produto, né? Ele cuida da venda. Finanças, tem que pagar os credores, cria relatórios financeiros, faz o balanço, né? Determina o que é lucro e prejuízo, faz a depreciação dos bens adquiridos, tá? Gere, né? As contas bancárias da empresa, folha de pagamento, é preparada pelos recursos humanos, mas quem paga efetivamente é parte de finanças, né? Já os recursos humanos cuidam de contratação, avaliação de desempenho de empregados, tal. Agora, imagina isso daqui gerando dados, para um sistema de informação de uma empresa e gerando dados para o sistema de informação da outra empresa. Como que a gente consegue fazer essa migração ou essa transferência? Ou mais, essa integração? a gente, quando estiver trabalhando lá de gestor, né? De um sistema de informações, tá? Se um dia viermos a ser, a gente vai ter que quebrar a cabeça para tentar fazer essas coisas, tá? E daí a gente precisa conhecer um pouco mais a fundo lá o nosso sistema de informação, para ver quais tipos e como que a gente vai transferir os dados, tá? De um sistema para outro, tá? Isso eu já falei, tá? É, a gente já falou de sistema para diferenças níveis de gerência, tá? Ou não falamos? Falamos, falamos, falamos disso, falamos disso, falamos disso, falamos disso, falamos disso, falamos disso. Então, o que que nós não falamos ainda? Deixa eu pegar outra... E outra transparência. Sistemas de informação, sistemas de informação... Nossa, eu estou super chateado com esse negócio da perda dos meus dados. O meu sistema de informação aqui da faculdade foi transferido, né? Para essa matrícula de vocês e não veio as coisas que eu precisava. Isso me deixou meio chateado. A gente já falou de hardware, e agora... Não, vamos pegar esse daqui. Copiar aqui. Copiar. Vem para esse cara aqui. Colar. Colar. Tá. Então, vamos falar de novo, né? Porque eu já falei um pouquinho disso aqui para vocês, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a infraestrutura de TI do hardware e software que a gente vai usar, né? O que Deus quiser. Tá. Quando você vai entrevistar o funcionário e potencial, né? Geralmente, tá? Geralmente, no currículo lá, nos sistemas de busca, de vagas, de oferta de vagas, tá? As empresas, elas procuram candidatos que saibam utilizar sistemas de informação, tá? Às vezes, ela até descreve isso de uma maneira explícita. A empresa fala assim, procura-se candidatos que saibam mexer com o SAP, né? Tenham uma experiência no TOTUS, tá? Ou no Infor, ou saibam de uma maneira velada, vamos dizer assim, ela coloca assim, que saibam trabalhar com gerenciamento de banco de dados, Oracle, por exemplo, né? Quando você pega uma vaga, tipo assim, procura-se engenheiro eletricista com conhecimento de SAP, linguagem SQL e gerência e administração de banco de dados, né? Pô, você olha nessa vaga, você fala assim, caramba, por que que eu preciso saber de banco de dados? Pô, eu não sou da engenharia da computação, né? Mas, quando o cara faz essa solicitação, é porque, de uma certa maneira, ele quer realmente saber, eu gostaria, né? Que o candidato, que você, conseguisse trabalhar com sistemas de informação, tá? Então, seja qual for a área da especialização, né? Que você faça, vá trabalhar, sei lá, né? O conhecimento e as informações encontradas nesses slides aqui, vão ajudar você ao longo da babaquice de novo, né? Porque eu falo isso demais, né? A gente já falou disso, mas a gente não falou com essa profundidade. Quais as componentes da infraestrutura, então, da infraestrutura de TI que a gente vai ter para conseguir administrar o nosso sistema de informação? A gente chegou a falar até de uma intranet, né? A gente vai precisar, tá? Que o nosso hardware, tá? Que é o computador, os computadores, a rede, os roteadores e tal, elas comportem, tá? O sistema de informações que a gente vai aplicar de maneira que a gente não, primeiro, não gaste muito dinheiro para comprar coisas que a gente não vai usar, né? Tanto o hardware quanto o software, tá? E antes de mais nada, consiga, eventualmente, se você for precavido, importar informação de outros sistemas de informação existentes no mercado, tá? Os vendedores de software para sistemas de informação, geralmente, eles não gostam muito dessa ideia, não, de você importar, né? Eles dizem que não, que seria tudo melhor se você fizesse no sistema deles. Claro, né? Então, eles têm o interesse maior em vender o sistema deles, tá? Então, e outras coisas que ele não gosta é quando você pede para que a saída de dados do sistema dele ou de informação, né? Possa ser exportado para outro sistema, né? Que é outra coisa que o cara fica meio chateado contigo, né? Tipo, pô, você está comprando o meu sistema, mas já está pensando em exportar? É, é uma coisa que você tem que pensar. Outra coisa importante é os tipos de software que, eventualmente, possam participar dessa exportação, dessa manipulação de dados. Então, vamos ver quais são os componentes da infraestrutura de TI que a gente tem que ter ou vai encontrar numa empresa onde a gente tem instalado um sistema de informação, tá? Adequado ao negócio da empresa, adequado àquelas áreas da empresa, né? Bom, os componentes são software, hardware, serviços, redes e gerenciamento de dados, tá? Então, vamos ver o hardware, né? Geralmente, essas empresas, elas enfrentam muitos desafios no mercado, e a gente já viu um monte deles, discutimos um monte, né? Que podem ser resolvidos por computadores e sistemas de informação. Legal. Só que, para ser eficiente, as empresas precisam encontrar o hardware mais adequado, né? Daí vem aquela discussão de eficiência e eficácia, né? O que é eficiência? Eficiência é você fazer bem o que você faz com o que você tem. Isso é eficiência. Eficiência é você atender, né? Atender as metas que a empresa te propôs, né? Então, às vezes, você consegue ser eficaz sem ser eficiente. E vice-versa. Você consegue ser eficiente sem ser eficaz. É como, César? Ah, legal. De repente, você pega e gasta uma grana violenta da empresa para implantar o seu sistema de informações na empresa. Daí eu pergunto, você está sendo eficiente e eficaz? Tá? Então, a eficiência diz que você tem que fazer, atender, né? O seu desafio, a sua necessidade, sem sem gastar demais. E ou até usando uma tecnologia que não seja de última geração. Essa que o vendedor quer vender para você, o vendedor de sistema, né? Bom, a menos que você trabalhe em uma pequena empresa, o único computador isolado quer, que tem um único computador isolado, geralmente você vai precisar de uma rede. Isso é notório. Bom, então, para você trabalhar com o sistema de informação, uma de a infraestrutura básica, fundamental que você precisa é de uma rede. Para que essa rede faça o quê? Ela faça o trabalho de manipulação dos dados. manipulação dos dados que você tem em todas as áreas da sua empresa para que eles sejam apresentados para o teu gerente. Um formato que é muito utilizado, tá? É... de processamento assim, distribuído, tá? É o que a gente chama de computação master slave ou cliente servidor. servidor, tá? O que que é um sistema de informação cliente servidor? É assim, ó, o você, por exemplo, o seu gerente, ele é um dos usuários do seu sistema de informação. Para que que ele usa esse sistema de informação? Para tomar decisões rápidas, né? Para embasá-lo de uma melhor tomada de decisão, mas ajustada aos negócios da empresa. Beleza. Então, ele é um usuário do seu sistema, né? Mas, esse sistema de informação que você está dando manutenção, ele não está instalado inteiramente na máquina do seu gerente. Concorda? Concorda. Então, ele vai estar num computador de rede, provavelmente lá na sala de tecnologia de informação ou em alguns outros casos que a gente vai abordar também, ele pode ser contratado na computação em nuvem, né? Então, vai ter uma rede privada de dados onde você pode ter esse sistema de informação instalado numa outra empresa, tipo o Google da vida, o Yahoo da vida, uma Oracle da vida, uma IBM, uma Infor, uma, sei lá, tem um monte de empresas, Uma, Privacy's, né? A gente falou da Privacy's que fazia isso, né? Para sistemas bancários, essa parte de tecnologia. Então, você pode ter uma empresa que forneia esse serviço para você. Então, nesse tipo de tecnologia, de formato, vamos dizer assim, você vai ter o que a gente chama de formato cliente-servidor, onde você é um cliente das informações que estão sendo administradas por uma outra empresa, um outro servidor, tá? E, só que você precisa da informação online, talvez, e informações confiáveis, né? Então, veja bem, e a gente não está falando de dados, né? Você precisa da informação, tá? Por quê? Porque o gerente não quer analisar os dados, ele quer ver as informações. Então, esse tipo de tecnologia, onde você tem cliente-servidor, você tem no computador do teu gerente o que a gente chama de interface de usuário, tá? Com uma função de aplicação, tipo um aplicativo, uma parte do sistema. No SAP, os caras chamam de acesso a determinados módulos, transações, né? É assim que eles falam, né? Ah, você tem acesso ao sistema e, de acordo com a sua senha, algumas transações que você pode fazer, tá? E você é o cliente, então, desse sistema. E a gente sempre tem o servidor, onde, nesse servidor, tá? Ele tem os dados, tá? Ele precisa dos recursos de rede e tem o que a gente chama de função de aplicação. E função de aplicação, então, é a manipulação que o servidor vai fazer dos dados, né? Para que esses dados sejam apresentados para quem solicita, para o cliente, tá? Através de requisições que ele faça. Tipo assim, ah, eu queria saber como estão as vendas em determinada região do país. Aí, essa é a requisição. Tá? Vai lá no servidor, o servidor, obviamente, tem dados das vendas do Brasil inteiro, tem dados das vendas do mundo inteiro, tem dados das vendas da empresa, né? Tem dados segmentados. E daí, quando ele faz essa requisição, a aplicação lá no servidor vai simplesmente manipular os dados e entregar para ele em forma de gráfico, de barra, de mocinha andando, sei lá, de várias maneiras, né? Bom, mas, essas redes, né? Veja bem, ela pode não ser tão simples, né? Ela pode ser como, imagina assim, como se fosse uma cebola, né? Porque, onde a gente vai tendo várias camadas, né? Então, a gente tem, inclusive, camadas que são o que nós chamamos de camadas de segurança. Por quê? Porque se você optar por ter uma rede, por exemplo, que está num servidor numa outra localidade da sua empresa, na matriz, por exemplo, e aí eu cito o exemplo, um exemplo legal, quer ver? Eu falei isso para vocês, acho que na primeira aula e vou repetir. A Leroy Merlin, ela tem um sistema de informação, de vendas, né? Que quando você faz qualquer venda num caixa aqui, num PDV, ponto de venda que eles chamam, que é um caixa aqui da Leroy Merlin de Campinas, uma das lojas, automaticamente o sistema de informação já está sabendo lá na França que você vendeu determinado produto. E daí o sistema de informação que eles têm já manipula os dados, porque ele já vai fazer um débito lá no banco de dados do Homo Charifado. A Homo, sim, a Homo é a GC Lever. A GC, cara, a GC Lever tem um sistema de informação muito, não é muito, muito grande. E o sistema de informações deles é em nível mundial. Em nível mundial, você vai ter que utilizar a internet. Então, um cliente que está aqui em Valinhos, que efetua uma determinada venda de X unidades de sabão em pó do Homo. Para quem? Para o Leroy Merlin? Não, lá não vende. Para o Carrefour. Para o Carrefour, o sistema de informação aqui, o cliente vai falar isso, ele vai fazer toda a transação. O que eu digo o cliente é o cliente do sistema de informação da GC Lever, da Homo, ele vai fazer toda a transação aqui da venda para o Carrefour. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai consultar lá o servidor de aplicativo que está em algum outro lugar que vai entrar aqui no banco de dados e vai verificar se tem aquela quantidade de Homo para vender para o Carrefour. Olha que maravilha! E se tiver esse cara aqui que está fazendo efetuando a venda vai fazer um pedido um pedido de venda uma solicitação de venda um pedido de entrega eu não sei como que o sistema de informação da Homo faz mas ele vai fazer. Cara, e o negócio é tão legal que as transações bancárias entre a GC e o Carrefour são feitos automaticamente ou seja o próprio sistema de informação da GC Lever é que vai entrar em contato com o sistema de informação do Carrefour dizendo que vai estar disponível tal dia tal hora em tal portão um caminhão fretado com todas as contas pagas lá de imposto de circulação de mercadoria blá 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 tudo recolhido bonitinho lá na Doca 7 do Carrefour 285 que fica lá em sei lá onde em Campinas por exemplo e vai acontecer isso daí automaticamente porque os sistemas de informação eles também podem se conectar bom e daí essa rede cliente servidor ela tem o que a gente chama de N camadas ou multicamadas por quê? porque as solicitações são atendidas por diferentes níveis de servidores inclusive servidores de segurança também então assim fica notório que a lei do hardware para processamento dos dados que é o hardware que vai fazer aquela parte da manipulação dos dados tanto para apresentar para o cliente lá do sistema de informação dados para a gente tomar uma decisão esse mesmo sistema de informação vai apresentar a possibilidade desse cara fazer uma transação de venda uma transação de compra uma transação de transferência de material de um lugar para outro e cara e isso além do processamento no caso a gente vai ter que usar tecnologias para armazenamento nos dados vai ter que um servidor de dados não é o mesmo servidor de aplicativos ou também não é o mesmo servidor web que está configurado lá na intranet na rede interna do cliente para fazer a distribuição da rede interna dele entre todos os clientes que podem usar o sistema então você vê que o negócio começa a ficar mais complexo e os dispositivos de armazenamento de entrada e saída nesse caso em qualquer caso porque a gente já viu é que isso daqui o cara faz o livro assim ele imagina que a pessoa que está lendo não tem um conhecimento prévio do assunto não tem pré-requisito em princípio para você fazer essa matéria então ele não sabe se você já teve organização básica de computadores ou se você já tem um conhecimento de informática e sabe que esses dispositivos são chamados de periféricos então ele coloca para facilitar a vida da gente essas definições às vezes até em vez de facilitar acaba complicando porque se esse autor chama as coisas de maneiras diferentes a gente pode se confundir com conhecimento prévio adquirido já no outro curso ou com outro professor ou com outro autor mas existem coisas que são reconhecidas na área por todos que são coisas que são o palavreado que é o jargão comum que a gente usa e periférico é um jargão comum então a gente precisa de coisas principais e coisas periféricas mas além do hardware lembra a gente está vendo um monte de coisa além do hardware para o processamento de dados a gente precisa tecnologia para o armazenamento e entrada e saída de dados então a gente precisa de tecnologia para isso também que pode ser nossa ou adquirida geralmente hoje em dia os casos são tão preguiçosos que preferem comprar fora eu sou meio contra isso porque eu acho que você tem que confiar muito no cara a qualidade de serviço prestado dessas empresas que fornecem serviços e tecnologia para armazenamento de dados independentemente do sistema de informação que eu implante elas têm a confiança tem que ser muito grande então a confiabilidade a qualidade o SLA que é o Service Level Agreement SLA que é o acordo de nível de serviço service está vendo a gente vai falando alguns termos aqui que ajudam a gente na nossa vida agreement porque de repente você já ouviu falar SLA e de repente nunca se tocou e nem sabe dizer muito bem o que é ou sabe mais ou menos mas não entendeu então vamos tentar aqui é o acordo nossa senhora service com dois S é complicado né service level agreement é acordo de nível de serviço o que é isso né você estabelecer um patamar de qualidade confiabilidade no serviço integrado que você passe a ficar tranquilo a se despreocupar com isso tá quando você faz as coisas externas né quando você faz as coisas dentro da sua própria organização e compra o software compra o hardware pra fazer isso daí é daí é mais fácil você só tem que confiar no cara que você contratou pra fazer isso né é chambusque é o gerente de TI né é problema dele ele que tem que resolver essas merdas aí e vai dar com certeza vai dar né então o cara às vezes né quando ele não tem muita muita confiança no taco dele às vezes ele ele prefere passar pra uma empresa especializada né às vezes dá certo às vezes causa problemas eu por exemplo tô tendo um problemão né com transferência de dados de banco de dados no meu sistema de informação que eu utilizo é porque não foi as coisas não foi eu vou reclamar pra quem pro cara de TI né tem até dia 31 pra fazer hoje é dia 25 você acha que em 6 dias eles vão resolver esse meu problema né não claro daí o que eu vou ter que fazer ctrl c e ctrl v e recadastrar tudo né maravilha tudo bem a gente tá aqui pra isso né mas os dispositivos de armazenamento de entrada e saída que são chamadas de novo olha só o cara falou de novo né então meu é porque ele acha que a gente é burro mesmo né daí vai uma dica pra vocês tá vocês já estão provavelmente eu não lembro deixa eu ver vocês já estão no período décimo período que período vocês estão Mateus Michael sei lá quem alguém vocês já estão finalmente né Alexandre ou não então vocês já estão indo embora né então se vocês já estão indo embora é é porra vocês já sabem o que é periférico mas o cara acha que você é burro pra caramba né e ele fala um monte de vezes a mesma coisa né é é eu não sei porquê né mas vocês vão usar isso daqui né vocês estão usando e vão usar e vão gostar é pelo menos de saber né é é é o que que se passa aqui na vida desses caras né então aqui o cara colocou uma uma foto né dizendo que eu tenho os clientes aqui os usuários né é eu tenho uma camada aqui de rede interna tá é eu tenho um servidor aqui pode ser um servidor de não sei o que ou outro servidor de algo mais né e daí isso daqui tá ligado é numa outra rede né que tem outros periféricos aqui né e esses periféricos é que eventualmente por exemplo é unidades de disco é o que que usa disco né ninguém usa mais unidade de disco pessoal usa SSD atualmente é mas é fita também cara é muito difícil ô valeu não esquenta a cabeça não Marcelo caiu beleza tá a gente já tá quase acabando também a aula de hoje né então é mas daí biblioteca de fitas unidade de disco é o que que isso daqui nos remete tá bancos né é guardar dados né armazenar coisas tá então é isso que a gente vai é disso que a gente tá falando né agora é além daqueles sistemas de armazenamento o cara tem o que ele chama de sistemas de armazenamento secundário tá então então o que que é sistema de armazenamento secundário bom é o seguinte por conta dessa facilidade que hoje a tecnologia nos permite né fazer transações de comércio eletrônico transações de venda compra é do do veja bem do nosso sistema operacional para o outro sistema operacional tá então então existem alguns padrões a serem seguidos né e obviamente surgiram algumas leis algumas regras que a gente tem que seguir pra que não só a padronização né o cara o cara do sistema da minha empresa saiba falar com o cara do sistema da outra empresa não é só a parte de protocolo e de tecnologia né tem tem coisas algumas regulamentações uma delas é Sir Burns Oxley que é uma lei internacional de transação de vendas entre empresas e troca de de mercadoria tá que tem impostos sabe aquele negócio do nota fiscal eletrônica que os caras inventaram aqui no Brasil é eles não inventaram só porque o cara quer ganhar mais dinheiro não é por isso só né claro que né ele já inventou já obviamente pensando no arrecadação né em aumentar lá a quantidade de grana né mas cara é porque existem leis internacionais que regem o comércio tá e as empresas tem que seguir isso daí tá é e as empresas que fazem e distribuem sistemas de informação também estão sujeitas a essas leis tá e e daí você fala assim ah eu tô adequando a minha empresa ao Sarbox né o que que você tá fazendo não você tá colocando fazendo o seu sistema de operação o seu sistema de informação né quando for falar com qualquer outro sistema de informação é fale no linguajar certinho é conforme as regras tá é o armazenamento e é importante né por quê? porque a lei prevê que tem você tem que guardar os relacionamentos feitos olha que coisa louca da mesma maneira que o cartório guarda a sua certidão de nascimento tá é eu não lembro eu não lembro da Sarbox quanto tempo tem mas o que eu quero dizer é que as transações eletrônicas feitas entre o mercado livre e você vamos pensar assim o mercado livre tem que emitir uma nota eletrônica e essa nota eletrônica tem que ficar guardada por 10 anos 20 anos a nota fiscal por quê? porque daqui 20 anos pode ser que você seja envolvido na lava jato e daí o cara vai ter que saber follow the money não é assim? vai ter que saber quem que gastou com o quê onde quando como e vai fazer a auditoria e vai ver lá que depositaram 89 mil reais na conta da sua esposa ou vai descobrir que você pagava o salário para o seu empregado mas o seu empregado comprava o homo de você e daí ele vai alegar que o empregado que comprava o homo de você estava devolvendo dinheiro para a sua empresa e daí ele vai considerar isso daí como que chama aquele negócio que os caras falam é casadinha é parceirinha é como que é é ah esses negócios aí que está na abre assista o jornal nacional aí que você vai ver tá bom é bom por conta dessa airbox cara o armazenamento então de informações se transformou em uma tecnologia estratégica tá então é uma coisa muito importante tá se é muito importante tem que ter mais segurança atualmente a quantidade de dados que as empresas precisam guardar dobra a cada 12 a 18 meses só de relacionamento comercial só que a gente sabe que hoje em dia é os dados que tem nos sistemas de informação é é esses sistemas de armazenamento de informação de eu falo informação mas é de dados né é é muito mas muito mais do que o que a airbox preconiza então a gente cara com certeza isso daqui já da época em que o cara escreveu o livro isso daqui já aumentou então as tecnologias de armazenamento secundário são os discos magnéticos discos óticos fitas magnéticas redes de aderter ah e data warehouses isso é legal né data warehouse exatamente o warehouse significa celeiro né celeiro de dados né são empresas né grandes tá que está escrito warehouse eu acho que não está certo isso daqui mas também não vem ao caso né é que cuidam de armazeno de dados ah e detalhes hein hoje existe a lei da proteção de dados né é e essa lei que foi criada no Brasil que também é é é é sai de acordos internacionais né ela foi criada para que você tenha certeza né certeza que os seus dados tá veja bem não disse informações a respeito da tua pessoa falei certeza que seus dados estão bem guardados né agora o software que pega esses seus dados que estão sendo bem guardados manipula eles e cria um monte de informação é e informação essa que é vendida para outras empresas né é cara é por isso que é estratégia né quem tem quem tem informação a respeito das coisas detém o poder e deter o poder significa ganhar mais dinheiro né decidir mais rápido é levar vantagem levar vantagem em relação aos outros né então hoje a gente tem grandes empresas que fazem estocagem de dados né e eu nem falo e veja bem uma coisa é armazenamento a outra coisa é mineração né é correr atrás do dado correr atrás das pesquisas correr atrás é é dos dados de onde você foi o que você fez o que você comeu onde você estava por que você fez isso putz isso é o que há nos sistemas de informação de hoje em dia tá é aqui cara meu é não vou explicar é o que é disco magnético porque pra gente eu acho que a gente já sabe tá é hoje os discos magnéticos né tem alguns problemas né disco magnético por causa da velocidade até do acesso né é roda né é mecânico acesso mecânico dá problema no cabeçote e tal então é mas já está na ordem de terabytes né os discos rígidos magnéticos tá agora tem SSD né SSD já são memórias mais rápidas né então tá daí o cara que tá lendo ele o que eu falei né o cara que tá lendo o livro ele não sabe ele conhece sistema de informação mas ele não é da engenharia né então ele não sabe o que é SSD o que é HD e o cara define o que é SSD o que é HD tá pra gente o que importa é o a a a a informação a respeito disso por que que a gente usa né então é claro se a gente tá falando num sistema de informação que precisa contar com um periférico né né é um sistema de de armazenamento de dados secundário por exemplo é pra backup ou pra segurança ou uma cópia fazer raid é não interessa é pô você pode fazer de várias maneiras fita magnética é fita é pênis drives né SSD é pô o sistema que o cara vai usar lá tem vantagens e desvantagens agora se você tiver na tua empresa e for contratar não fazer comprar um sistema ah daí você tem que desenvolver é know-how pra decidir tá se na tua empresa vai ser melhor se usar SSD tá ou disco magnético tá é eu não eu quero ter segurança triplicada então eu vou usar disco magnético tá vou usar HD e vou usar SSD então eu uso SSD pra funcionar lá no dia a dia que é mais rápido daí meu sistema de informação pode manipular os dados de maneira mais rápida e o backup eu guardo em disco magnético tá é você que vai decidir isso daí porque é você que vai fazer o seu sistema você que vai decidir né óbvio leve em consideração a utilização é é hoje disco óptico é já não tá muito é é de muita serventia pra armazenamento né é por quê porque os discos ópticos é hoje no máximo ó que nem quando o cara escreveu o livro é ele guardava 4.7 né hoje a gente já tem é os DVD os DVD mais profissional aí que guarda o dobro né ele guarda até 12 gigabytes de dados e em dupla face ainda né é só que é cara é complicado você é por causa do acesso do dado então é o disco óptico ele é exemplo do que acontece com o disco magnético ele tem é velocidade de acesso é limitado em relação ao SSD né o SSD é como se fosse uma memória RAM né é uma uma memória de longa duração então tá bom mas também tem o que a gente chama de redes de armazenamento de dados tá e você pode montar uma rede de armazenamento de dados na tua empresa tá é ou é solicitar como eu falei terceirizar o serviço pro data warehouse que tem essas que ele chama de SAN né que é uma área exclusiva é é uma rede exclusiva para banco de dados então nessa figura aqui que eu mostrei ó se você pegar só a SAN tá que é legal a gente ver a figura junto aí não quero que você me dê opção cara tá então nesse caso aqui ó a SAN o que que ela é ela é o Storage Area Network tá então quando eu falei ah é uma redezinha específica né pra guardar é é os dados né na realidade é isso tem um nome o cara dá um nome tá esse cara eles conectam é inúmeros dispositivos de armazenamento tá é só que essa rede é uma rede de alta velocidade independente e dedicada ah veja bem é bom se é uma rede é SAN é uma rede de armazenamento de dados bom se é uma rede de armazenamento de dados é eu não vou usar por exemplo é protocolos é de internet pra cuidar disso tá e não usa mesmo porque quando você tem é uma rede só de armazenamento de dados é você usa outras redes tá por exemplo você usa FISCOM tá é usa ESCOM tá que são redes de manipulação de dados é mais velozes são protocolos totalmente diferentes que são foram determinados e criados por essas empresas que criam armazenamento de dados tá é por quê porque pra você beleza Henrique boa noite pra você transmitir dados por exemplo grandes volumes volumes de dados do Banco Santander serão transferidos pro Banco Santander da Espanha né então é tipo assim o cara faz um backup lá na Espanha é pô tudo bem eu vou usar a internet talvez eu use a fibra ótica é usa fibra ótica eu não vou usar a internet que é essa rede que a gente conhece com os protocolos da internet pra fazer essa transição de dados né ou eu vou usar é sistemas é OTN né optical networks tá é redes óticas né é ou eu vou usar é é é é SDH da vida né é uma rede PDH direto é mas hoje pra transmitir o volume de dados que os bancos fazem você cai é na utilização é de redes óticas né de pacotes óticos né inclusive né DWDM inclusive né então são bem mas muito mais rápidos do que é então aqui ó mesmo que essas unidades de disco estejam dentro do seu prédio e da sua sala de TI é a movimentação e a transição de dados entre ele é é altíssima velocidade tá então geralmente você vai ter uma rede ótica dentro da sua salinha de TI só pra cuidar da rede de armazenamento tá beleza bom moçada eu acho que por enquanto tá bom né de bate-papo aí na semana que vem a gente continua e eu vou colocar um coraçãozinho verde aqui né porque eu já tô me perdendo já e eu vou dizer que a gente parou aqui no 25 do 8 tá eu vou salvar isso daqui como porque eu já confundi tudo os negócios lá é vou chamar de aula 7 e 8 e assim a gente vai caminhando na grande quantidade de informações que a gente tem a respeito disso eu vou parar de gravar mas ainda vou continuar na sala para tirar as dúvidas ou dar mais informações pertinentes a nossa aula eu gostei da camisa portanto eu vou ficar a semana inteira de camisa vermelha tchau tchau